Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! No Guia Show e Lazer, Gustavo Lima mostra seu tchê-tchê-tchê-tchê no Rio. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas notícias do Protejo do Assis.com.br. E mais... São diversos, meus dois, quatro, seis, coletores. Com o seu relógio no dia do seu Jornal O Dia. Junte os seus e participe. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Cine Saber One Live no Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Oracle. Aliás. Está me ta manco. Um, dois, três, quatro, vinte centavos. Jornal é um dentro de todos os próprios bêbados. E por favor, o meu corpo não хорошо bristou. Atenção vinte centavos para vergonha. Quem quer um rareburger? Merdinha Bebando na praia Um cara e uma mulher estavam em um bar Daí o cara pegou a mulher e levou pra praia E começaram os amassos Aí ela fala amor a aeia Está batendo no meu rosto Aí ele pega latinhas e circula Ela já atinge coca cola e continua Os amassos e ela fala amor Sou com frio e ele cobrou ela com um casaco E continua os amassos Daqui a pouco ela fala amor e a camisinha Ele foi a farmácia e encontra eles passaram com Bebando na praia e fala assim Nossa duvido que a imagem da Pepsi ganhe da coca cola As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Prefeitura vai tomar imóveis em mau estado Prédios e casas em situação de abandono Serão retirados de seus proprietários E leiloados para iniciativa privada Quem quiser comprar imóvel mal conservado Terá isenção de PTU por 5 anos E não pagará a ISS da reforma Detalhes na página 7 do dia Juíza proibitor Batista de dirigir Filho de Ai que entrega carteira ao Detran E ficará por um ano sem habilitação Detalhes na página 6 da sessão Rio de Janeiro Ganhe convites para o show No guia show e lazer Gustavo Lima mostra seu tchê 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 no Rio Sertanejo faz show amanhã E diz que a alegria de sua música tem tudo a ver com carioca Nas páginas 46 e 47 Na coluna de Léo Dias De volta para casa Depois do suposto a fé Marcelo Faria reata com a mulher Ainda na coluna de Léo Dias Como assim? Dudo nobre esquece de buscar filhas na escola E vai para o Caribe Nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro Transoeste terá 38 guardais Para multar carros e motos que invadirem a pista Na página 31 na sessão Paris Cachoeira CPI Poupa o dono da Delta E livros governadores de prestar depoimento Na página 32 na sessão Obituário Adeus a Diva Dana Summer a rainha da disco music Morre aos 63 anos É rapaz Aquela que cantava For less dance For less dance So less dance Less dance To a night E tinha aquela outra música E tinha aquela música You are far for the money 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 Nossa tem várias músicas da dança E tem aquela outra Essa aí é dos anos 70 Agora dos anos 90 tem aquela E tem aquela outra Essas duas dos anos 90 Agora uma dos anos 70 também E tem aquela outra E tem aquela outra E tem aquela outra Uma dos anos 80 também É aquela E tem aquela outra 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 No La Bombonera Decisão da vaga para ser em final Será na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro Detalhes nas páginas 34 e 35 Na sessão Ataque E agora As notícias do site ProtejaSusTinhos.org Vaticano protegeu A Marcial para proteger seu dinheiro Neste México A verdade segue saindo à luz Já foi mostrado que desde 1956 O Vaticano sabia sobre a pedofilia E o vício das drogas de Marcial Marcial Praticando De fato naquele ano o bispo de Cuernavaca Serio Mendes e Miguel Dario Cardial Miranda Arcebispo do Mestre do México Foi acusado por pederasta e vício em drogas E embora Marcial escreva uma carta Em que ele exercia Como uma defesa que foi caluniado Foi suspensa dois anos E recolhido em uma clínica Segundo o site TolucaNotices.com Mas na mesma carta No dia 3 de outubro de 1956 Advertiu que a suspensão E detido com tais circunstâncias Eu não posso controlar mais Sobre a aquisição de fundos gerenciados Então eles podem criar potenciais Desequilíbrios econômicos Claro Estas foram as palavras mágicas Que o Vaticano decidiu protegê-la novamente Tudo por amor ao dinheiro Assim podemos perceber que todas as vítimas De Marcel poderiam ser evitadas Mas o poderoso cavalheiro É o dono do dinheiro Especialmente para a hierarquia católica 55 anos permitiu o Vaticano Violação de crianças Por um só sacerdote México Em 1956 O arcebispo do México Miguel Darío Miranda Informou o Vaticano Sobre a pedofilia de Marcel Marcial 55 anos O Vaticano sabia da verdade E a ocultou Prefiu proteger um padre pedófilo A custa da dor de suas vítimas Sem dúvida A cumplicidade do Vaticano E do encobrimento sistemático Que teve em todos os casos De pedofilia clerical Arcebispo Miranda escreveu As principais acusações Contra o padre Marcial Foram reduzidas a três Faltas contra sexo Cometidas por alunos da congregação Hábitos de injetar drogas O que degenerou em vícios difíceis de curar E em um meio de tortura Especialmente mentira Para atingir os objetivos propostos E mesmo sabendo disso João Paulo II O protegeu e o cubriu Segundo o site terra.com.mx Miranda apelou a uma intervenção urgente Admitindo que era difícil continuar Porque por um lado O padre Marcial tem muitos amigos Entre os membros das diversas congregações humanas Na medida que Por vez Diz ter conhecimento de assuntos Que estão sob o segredo Sobre o segredo do santo ofício E um suporte Por parte do excelentíssimo Cardeal Micara Também Se Marcel Descobriu as acusações Não seria difícil Convencer Sua congregação religiosa A testemunhar Contra a sua própria consciência É algo conhecido Como o extraordinário Poder de persuasão Que é conhecido E ainda O Vaticano tem Desplante de negar Sua cumplicidade Hum É mole Ah Para quebrar o clima É outra música Da Na Sama É outra música Da Na Sama E agora, as notícias do site Bonfuxico. Miss Débora Lira diz ter nascido de novo após o acidente. A ex-Miss Brasil ficou entre a vida e a morte após o acidente. A ex-Miss Brasil Débora Lira teve uma de suas maiores alegrias no ano de 2010, quando ganhou o título de mulher mais bela do Brasil. Mas, com certeza, sua maior vitória na vida foi ter sobrevivido a um grave acidente de automóvel ocorrido durante uma viagem a Buse no Rio de Janeiro no final do ano de 2011. Débora ficou na UTI por 10 dias e foi submetida a paz e os dias para corrigir diversas fraturas que teve pelo corpo e uma lesão na coluna cervical. No acidente, seu noivo, Irmão Souza Lopes, também sofreu algumas fraturas e a sogra, Maria Auxiliadora, Miguel de Souza, acabou morrendo. Em entrevista à revista Cars, Débora contou sobre a felicidade de estar viva. Venci o pesadelo. Há motivo que o melhor vai estar feliz? Nasci de novo. Ganhei uma segunda chance e não posso desperdiçar um minuto sequer da vida, disse a modelo. A ex-Miss Brasil contou ainda que o acidente saiu um momento bem difícil de esquecer. Quisera eu deletar o ocorrido, mas é impossível. É algo que levarei comigo para sempre. Tenho de aprender a lidar com isso, revelou. Sobre o apoio do público para que ela melhorasse rapidamente, Débora contou que se surpreendeu. O carinho do público foi maravilhoso. Me surpreendeu. Achei que, como meu mandato de Miss Brasil acabou, as pessoas tivessem me esquecido. Os fãs, a imprensa e o pessoal do hospital me deram muita força para continuar lutando, disse. Vaidosa, Débora Lia contou que foi muito difícil se olhar no espelho após a volta para casa. No início foi uma barra. Me olhava no espelho e viu tantas cicatrizes e caí em prantos. Pensei que nunca mais conseguiria ser modelo e que me olhariam diferente. Mas hoje vejo as cicatrizes como um troféu na minha vitória, disse. Por fim, a Miss Brasil contou que terminou seu levado, mas que entrega nas mãos de Deus uma possível reconciliação. Foi uma decisão em conjunto. Somos novos, nós dois somos novos, nos gostamos muito. Mas neste momento, cada um tem que seguir o seu caminho. Se for a vontade de Deus, a gente se encontra lá na frente. Finalizou. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Polícia descobre hackers que publicaram fotos nuas de Carolina Dickmann. A denúncia foi exibida no Fantástico. Na noite deste domingo, dia 13, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre o caso da atriz Carolina Dickmann que teve suas fotos nuas divulgadas por hackers na internet. O fato que gerou muita confusão de conforto para a tal coisa. A polícia identificou uma quadrilha de quatro pessoas, entre elas o menor, como sendo suspeita pela divulgação das imagens pessoais de Carol na internet dia 7 de maio passado. O rastreamento do IP da máquina de cada um foi o fator determinante para os acusados serem encontrados. Os hackers do interior de Minas Gerais e São Paulo invadiram o e-mail da atriz e pegaram as imagens. Isso descarta suspeito inicial sobre funcionais de uma ala de assistência técnica no Rio de Janeiro, onde Dickmann havia deixado o laptop para consertar dois meses. Especialista da Delegacia de Repressão aos Crimes Informais, KDRC, da Polícia Civil de Janeiro, usou programas contra espionagem para checar os suspeitos. O roubo das fotos tinha começado com um e-mail usado como isca, chamado spam, que ao ser aberto, liberou uma porta para a instalação de um programa que permitiu aos hackers entrar no computador da atriz. Nas mensagens de e-mails interceptados pelos policiais, os suspeitos faziam piadas sobre uma possível prisão, duvidando que algum dia podiam ser encontrados. O inquérito ainda não foi finalizado, mas dados serão analisados para concluir a investigação e emitir as punições cabidas a cada um. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Mourinho, edição 1973, de hoje, sexta-feira, 18 de maio de 2012, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se feitou aqui, melhor diretor. Vida abençoada, pessoal. A cobertor angelical contigo, hein? Assim é a Lapa. Vida abençoada, pessoal. A gente se feitou aqui, melhor diretor.